Oi, eu sou Evandro Martins e esse é o canal Cheiro e Dinheiro. Hoje eu vou estar te mostrando a revista do Boticário do Ciclo 7. Ela vai do dia 9 de maio até o dia 22 de maio. Se inscreve também no nosso canal. Daqui a pouco a gente vai estar mostrando a revista Eu Amo Make. Já está aqui em mãos. Vai gravar ela para vocês. Então, já se inscreve para não perder. Aqui a revista do Boticário. Ela vem com uma capa bem legal aqui. Vem focando aqui em Make B. Vamos ver o que tem de novidade aqui. Já mostra aqui 30% de itens selecionados. 30% de desconto. Com lançamento. Na parte de Aluronic. Vamos ver o que tem de novidade nessa revista. Aqui ela já mostra uma base. Um Prime líquido. Por R$48,90 com desconto. Que boa, hein? Parece que tem bastante promoção em maquiagem. Agora, já que o pessoal já retirou as máscaras. Já estão entrando em quase todos os lugares sem máscara. Então, a parte de maquiagem vai ser bem interessante agora. Que legal, hein? Presente a partir de 82. Presente já para o dia dos namorados, gente. Que chique. Olha só esse. Por R$27,4 e R$90. Presente Malbec. Já na primeira. Folha já vem já. Cheguei chegando. Por R$27,3. O que vocês acharam? Malbec Bleu. Esse pequeno aqui. Malbec tradicional. E o antitranspirante. Presente de coffee. Olha só que legal essa necessaire. Bem bonitona, hein? Esse vai vender bem. Por R$239,90. Lembrando que para quem é revendedor, ainda vai ter desconto aí em cima desse preço. Presente Glamour. R$199,00. Presente Egeo Blue. Olha gente, R$195,00. E essa lata aí é bem bonita, hein? Vai chamar bastante atenção. Presente Egeo Doce. As caixas bem diferenciadas aí também. 15% de desconto em itens selecionados. A necessaire aí do Egeo. Cara, essa necessaire vai ser bem fofinha, hein? Vai vender bastante. Que legal. A parte de florata love aí. Presente do dia dos namorados, já, viu? Na revista do ciclo 7. Kit Quasa Brave. Vamos passar para frente. Presente Amexa Negra. Presente de 100 a 130. Esse R$129,90. Presente Insensatez. Eu não lembro de ter visto o kit do Insensatez, não. Ultimamente. Agora veio, hein? Presente Orgulho de Insensatez. Por cento 13,90. Mais presente aqui. Presente do kit Hidratante Flores Secreta. Vamos ver o que tem mais embaixo. Kit Man. A parte de Cuide-se Bem. Presente mais baratinho. Mais em conta. Aqui a parte de maquiagem. Vamos ver o que tem de lançamento aqui, de novidade. Mais interessante. Vamos. 30% de desconto em itens selecionados. Leva um estúdio, mais refil. Pó compacto por R$88,90. Ó. Promoção boa. Vou descendo aqui. R$48,90. Promoção no refil. Aqui as bases. Base em promoção. R$69,90. R$30,00 de desconto. Essa promoção é boa, hein? Vender tudo. A parte de batom e aluronic. Promoção. Mais promoção aqui. 30% de desconto em itens selecionados. Aqui não mostra quais são. Vamos seguir em frente e procurar quais são aqui. Duas vezes mais colágeno. Mais promoção aí. Vocês vão dando uma pausa no vídeo. Dar um zoom. E vocês vão vendo o preço de cada produto. Para não ficar o vídeo tão grande. Eu não vou falar todos os preços. Ok? Se você gostou do nosso canal, já se inscreve aí. Porque está tendo sempre novidades aqui. Deixa um like no nosso vídeo. Para ajudar aí o YouTube a gostar mais do nosso canal. A divulgar para mais pessoas. E você que está iniciando aí. Vai pegando as dicas que os pessoal vão deixando nos comentários. Quem vende há mais tempo. Sempre deixa alguma dica aí. Dos produtos que vendem mais. Que chamam mais atenção. Dos quais eles vão investir. E você já vai pegando essas dicas. Paixo corretivo. R$ 43,90. Essa revista promete. Maquiagem. Vai chamar bastante atenção. Essa revista é o Boticário. Do ciclo 7. Já vai se preparando. Se você é revendedor. Para fazer as compras. Fazer os investimentos. Para poder vender a preço cheio depois. E se você é cliente. Já dá uma olhada aí no nosso canal. Que a gente tem em revista do ciclo 5. Ciclo 6. Ciclo 5 está atual agora. Ciclo 6 vai vir depois. Já tem ela gravada. E você vê onde é que você vai economizar mais comprando. 30% de desconto. Em itens selecionados. Lançamento. Que bonito, hein? Essa parte. R$ 134,90. Dá para ganhar. Bom dinheirinho. Você que investe para revender. Para revender. Vale super a pena. Aquela grandona lá. Por R$ 122,90. O desconto vem bom. R$ 87,90. Nessa aqui. Sombras. Melted Gold. Essa vende bem também. Investe nela. Olha só. Que promoção boa. R$ 310. Coisa boa, gente. Mais promoção aqui embaixo. Mais promoção em maquiagem. Por R$ 175,90. Essa parte aqui. Para você que é revendedor. Já vai vendo aí. Qual os seus clientes que já compram esse tipo de produto. E já vai mandando para ele as fotos. Essa base. Essa máscara. Eu vou investir. Estava esperando essa promoção, viu? 30% de desconto. Olha só. R$ 67,90. Mais promoção em máscaras. Que quais que são? Mais promoção. R$ 79,90. R$ 51,90 na sombra. Quanto por cento? 30% de desconto. Corretivo. Delineador. Caneta. Tudo em promoção. Tudo, tudo. O Boticário agora vai botar o estoque para andar. Batom em promoção. Olha só. Muito, muitos itens em promoção. É hora de você investir para ganhar dinheiro. Depois. Nos próximos ciclos. Dá aquela segurada no preço. Se você está com o produto para vender. Aí você comprou em promoção. Você ganha aquela grana a mais. Porque o Boticário é difícil, né? Às vezes só dá 15%. E quem não sabe investir não ganha dinheiro. Olha esse batom. Que bonitão aí. Efeito metálico. R$ 43,90. Vende super bem também. Parte de máscaras. Ainda. R$ 67,90. 30% de desconto. Olha quanta promoção. Você que vende muita maquiagem aí. Deixa aí nos comentários uma dica. Para ajudar quem está começando, tá? Vamos ajudando uns aos outros aí. Prosseguir em frente. Nas vendas. Parte de capricho. Poucas promoções. Parte de Intense. Não tem promoção. Edição limitada. Gente, esse produto, hein? Ainda está na revista. Vai vir. Tem estoque. Vai vir estoque. Como é que vai ser, hein? Bubaloo. Brilho Bubaloo. O que me falaram foi que ele não ia fabricar mais. E aí? Por que está na revista, então? Vamos descobrir. Daqui a pouco eu conto para vocês. Se ele vai vir ou se não vai vir esse produto. Batom líquido mate. Vende bem. Super Tint. Todos com preço cheio aqui. Aqui é a parte daquelas canetas. Com preço cheio. Vende bastante. Quando está em promoção. Ver o que tem de novidade. Não tem. Se não tem, segue para frente. Tentar fazer a dobra aqui dessa revista. Gente, que eu não vi ela ainda. E não está. Está difícil. Desfocando um pouco. Foca. Pronto. Aqui é a parte que não tem promoção. Vamos seguir. Aqui também não tem promoção. A parte de palette multifuncional. Bem bonita, mas com preço cheio. Mas ela não é tão cara. Dá para você vender. Mais parte de maquiagem. Muita maquiagem no início da revista. Por que será que o bolso está focando tanto em maquiagem aqui no início dessa revista? Será porque não está vendendo e está muita coisa parada? Deixe aí nos comentários o que você acha. Comenta aí também de onde você é. E onde você está no nível do bot. Se você é rose. Se você é esmeralda. Se você é gold. Diamante. Quero conhecer as diamantes que participam dos nossos vídeos. A parte de Make B Skin. Essas embalagens são bem bonitas. Eles vendem bem. Olha gente. Tudo em promoção. Tudo, tudo. Subir mais a câmera um pouco para vocês verem. Tudo que é de produto em promoção. Baixar aqui para dar para ver melhor. Desfocou um pouco. Deu certo. Bem interessante esse produto aqui. Olha só quanta promoção. Seguindo para frente aqui. Quanto a novidade em promoção. A parte de Boutique. Todos com preço cheio. Vamos seguindo. Vocês vendem bastante esse produto aqui de Boutique. A gente vendeu bastante no lançamento. Aí depois deu aquela parada. Não vendeu mais tanto. E a gente não investiu não. Depois do lançamento. Investi em quantidade. Não investimos não. Investimos só aquilo que vai vendendo. Aqui a parte de Serum. Todos com preço cheio. Aquele skit pequenininho lá. De Boutique. Volta a revista. Aqui a parte de Cuide-se Bem. Todos sem promoção. Vem aqui agora para a parte de cabelos. Vamos ver o que tem de novidade aqui. Se tem promoção. Tem 20% na linha do Match. Match sempre está com desconto. Então você já sabe qual produto que você vai vender. E vai ganhar dinheiro em cabelos. Em a linha Match. 60% e 64% no combo. Novidade. Deixa eu ver. Loiros. Perfumado no primeiro uso. Vamos baixar aqui. Não, não tem. Seguindo em frente. Não tem promoção. Nesse. Tem. Por 60% e 64%. O outro também. Passei aqui. Promoção por 60% e 64%. Ainda tem um desconto do revendedor. Para quem é cadastrado. Se você é apenas cliente. Você consegue comprar de alguém. Que venda com mais promoção. Menos promoção. Vai procurando que às vezes tem alguém que tem mais desconto. Aqui 60% e 64%. Os dois. Mais 20% de desconto. Essa revista do cliente. Para quem é revendedor. Para quem é revendedor. Ainda tem um desconto. Não é muito. Mas. Você ganha na quantidade. De produtos vendidos. Parte de lisos. Olha quanta promoção. Aí você consegue comprar desse preço aqui. E vender a preço cheio depois. Tem pessoas que falam. Não venda a preço cheio. Meus produtos não saem. Aí você pega. E vende sempre em promoção. Por isso que você acostuma mal o cliente. Aí pega e acaba não saindo. Olha quantos produtos é legal de vender. Você pega e investe. Nessas promoções que vão tendo. E depois você vende com preço normal. Essa linha aqui de SOS. Sai muito bem. Por 60,64. É um produto muito bom de venda. Parte de escudo de força. Ainda da linha MET. É uma linha bastante grande. Que tem bastante produto para você revender. Quase todos os seus clientes. Você vai achar um produto MET. Que elas vão mostrar. Parte de Nativa Spa. Ainda em cabelos. Enfocando em maquiagem. Na parte de shampoos. Na parte lá do início de kits. Mas a parte de perfumaria. Deve estar lá para o final. Jasmine Samba. Aqui em Quinoa. Estão todos com preço normal. Rosé, Carité e Maticá também. Então vamos passar mais rápido. Para não ficar muito longo. Parte de cuide-se bem. A parte de feira. Gente, esse produto. Pensei que esse produto era ruim. Mas foi um sucesso. Na minha central já acabou quase tudo. Saiu super bem. De cuidados para o corpo. Novo e sabonete. Deixa eu ver. Olha a gente. Hidratante. Refil de hidratante por R$38,90. Parte de refil bem. Conta. 20% de desconto em ter selecionados. Aqui. Aquele hidratante aqua gel. Com promoção. Sabonete mudou ou não? Já era assim desse jeito. Desse formato. Acho que sim. Acho que eu não me engano. Parte de Nativa Spa de ameixa. Tudo em promoção. R$38,90 no refil. Mais promoção aqui embaixo. Flor de ameixa. Tudo promocionado também. O que é esse? Confira o presente Nativa Spa. Especial para o Dido do Amor. Página 6. Olha quanta promoção aí. 20% de desconto. Em aqua gel. Aqui os preços. Linha de ginseng. Um sucesso de vendas também. Vendeu super bem. Todos os produtos são bom de vendas. Se você tem alguma dúvida. Já investe nesse produto. Porque vai dar certo. Vai vender bastante. Aqui é a parte de rosê. De caviar. Promoção em sabonete. Sabonete sempre vende bem. É um produto que você sempre tem que ter na pronta entrega. Todos com promoção. Vai investir e vender depois. R$39,90 sabonete líquido. 20% de desconto. Mais desconto aqui. R$35,90 no refil. Linha de jasmin sambar aqui. Preço normal. Tem promoção? Não. Não tem. Então vamos embora. Machá com preço normal. Açaí com preço normal. A linha de splash. Todos eles. Preço cheio. Parte de quinoa. Também em baunilha real. Preço cheio. Não vende desconto em orgânico dessa vez. Acho que no 51 estava com os 40% de desconto. Então você que é cliente. Já aproveita. Você que é revendedor. Quer investir. Já aproveita. Por causa que agora não vai vir nesse set. Não vai vir desconto não. Parte daqueles kit lá que sempre vem. Esse vem com desconto. De ameixa. De ameixa tradicional também com desconto. Parte de quinoa. De ameixa tradicional também com desconto. Parte de quinoa. Muito bom de venda. Recomendo você investir nesse produto. De vendido do cacto com promoção. 20%. Tem 20 mais 15 para o revendedor. Leite e mel. Leite e mel não vende bem. Deixa eu comentar quem vende leite e mel. Para a nossa região não sai não. Bem pouco. Parte de pêssegura. Boupa de pêssego. Muito bom de venda esse produto. De beijinho. Preço normal. 20% de desconto em acalma. Gente. Deixa o like no vídeo para ajudar a gente na divulgação do nosso conteúdo. E se inscreve no canal porque é de graça. Se inscrever não custa nada. Para quem está inscrito sempre está por dentro das novidades que a gente está postando. Porque o YouTube sempre avisa. Para quem já é inscrito. A parte de lavandinha. Toda com desconto. Só não é splash. Bonespray. Aqui embaixo também não tem desconto. Tem só não. Hidratante 200. O Ranglish com 20% de desconto. A parte de hidratante também. Os acompanhamentos aqui não tem. A parte de nuvem. Tem desconto do sabonete. Aqui embaixo tem mais desconto. Aqui também. Gente. Deixei nos comentários se vocês gostaram. Da revista de Portugal. Que a gente mostrou aqui no canal. Se foi interessante. Se vocês querem que a gente mostre mais vezes. Essa revista. Para vocês compararem com a revista aqui do Brasil. E para ver a diferença de preço. A diferença de produtos. O que vocês acharam? Aqui a parte de unhas. Portetor solar. Tudo com preço normal. Parte de orgulho. Essa linha está vendendo bem para vocês? A linha de orgulho. É voltada para um público bem diferente. Então, deixe aí nos comentários. Se você tem dificuldade de atender esse público. Aqui a parte de botica. Bastante produtos com preço normal aqui. Vamos ver se tem promoção lá para frente. Em perfumes. Sofie com preço cheio. Essa aqui. Todos os itens. Parte de cabelos. Cachos. Maquiagem. Tudo com preço normal. Parte aqui de presentes. Infantil. De botibaby. Caixas. Com preço normal. Caixa não vem em desconto não, né? Parte de Malbec Club. Todos com preço normal. Esse presente aqui vende bem. Quando eu invisto nele. Sempre tem venda. Venda certa. Parte de Malbec Club ainda. São muitos produtos. Todos eles bons de venda. Mas o que eu vendo mais na nossa região. É o hidratante. Hidratante sempre sai bem. Principalmente quando ele vem com desconto. Dá para você ganhar mais um pouco. A linha de MEN. Toda ela com preço normal. De cabelos. Aqui. Preço cheio. Lá na frente tem um kit de MEN. Vai repetir de novo os kits ou não? Acho que não. Quem provou já esses perfumes de botica. Gente, perfumes são muito bons. 20% de desconto. Parte de botica masculino. E de botica feminino. Hidratante. Esse hidratante é show de venda. Vai fazer muito sucesso. Olha a parte dos preços deles aqui. Botica Dark Mint ainda. O preço normal. Tem um kitzinho dele aqui. Por R$211,90. Se é mais em conta se pegar o kit. Tem porque tem mais desconto. Os perfumes agora mudaram. De botica. Eles vêm com cor. Antes eram todos os perfumes. Com líquido branco, né? Agora ele mudou. Ele vem com cores diferentes. Olha aqui, ó. Pra você diferenciar um do outro. Aqui a parte de Egeo. Nada de promoção. Tudo com preço cheio, gente. Preço normal. Todos com preço normal. Nenhuma promoção aqui na parte de Egeo. O que a gente vende mais aqui é o Egeo Doce. Então se você tá iniciando aí. Já pega essa dica pra você investir nesse produto. Parte de Celebre. Tem um kitzinho aqui. Pra poder investir pra ouvir os namorados. Vai investindo nesses kits. Porque sai bastante. Faz a divulgação antes. Divulga antecipado. E no dia você vai só comprando e entregando. 20% de desconto em itens selecionados de Malbec. Malbec Air. O que que tem em promoção? Tem um novo Malbec X. Malbec X. Com promoção de R$160,90. Aqui vem um combo dele ainda. R$2.280. E as promoções aqui na NCC e no Body Spray. Malbec tradicional. Preço normal. Com desconto só no antitranspirante. 50% de desconto na segunda unidade. Certo? Acho que sim. Tate de Malbec aqui ainda. Esse kit aqui vendeu bastante. Quando veio de promoção. A gente pegou e vendeu. Sempre vai aproveitando esses kits de Malbec tradicional. Por causa que eles são muito bons de venda. Malbec veste por R$143,90. Com desconto. É bom de venda. Pode investir. Venda certa. Body Spray dele. Com promoção. Malbec Bleu também muito bom de venda. R$143,90. Já dá pra comprar aqui e fazer um combo do Refill e do Body Spray. Fazer aquele combo. Comprar uma caixinha do Body. Faz um kit. E tá feito a venda já. Malbec Black. R$248,90 com o Shell Gel. Monta o kitzinho. E já faz um diferencial para o seu cliente. Você não é mais aquela pessoa que vende só o produto. Vende o produto. O perfume. Vende outro produto junto. Isso já aumenta a sua renda no final do mês. A sua média nas vendas aumenta também. Kit de Quasa por R$165,00. Poço de Quasa. Todas com preço normal. Nada de promoção. De Blende. Tudo preço cheio. Promoção em Arbo. R$90,90. Todos eles. Já investe agora. Vende por R$130,00 depois. A parte de desodorantes. De refil. De show gel. Show gel não tá com desconto. Mas os outros. Tudo com desconto. Já vai aproveitando. Porque esse que vai acabar primeiro. O Arbo tradicional. É um dos primeiros que acaba. Com 30% em itens selecionados. Então esse é um dos que vai acabar primeiro. No primeiro dia. Já na central. Você já faz suas compras. Primeiro dia que abriu o ciclo 7. Já aproveita para fazer as compras. Porque depois. Você vai lá e não tem mais. O seu cliente fica pedindo. Aí você fica esperando que dê. R$200,00. Para completar um pedido mínimo. E acaba. Que quando você chegando lá. Não tem mais. A parte de quase. Todos eles com preço normal. O Omni tá em promoção agora. Quando a gente tá gravando esse vídeo. Tá em promoção. Então vê. Corre na sua central. Vê se tem alguma novidade. Se lá também tá em promoção. Porque aqui tá em promoção. Ele sai super em conta. Para você investir para revender. Vale a pena. Leve 3. Pague 2. Já vê aí. Quais que estão em promoção. Se você vende esse tipo de produto. Já investe para o seu cliente. A parte de MEN. Lá na frente tem um kit de. Insensatez. Aqui a parte de Acordes. Com preço. Em promoção. 20% de desconto. R$131,90. Eu tenho clientes de Acordes. Vende muito bem. A parte de LZ. Olha aqui. Quanta novidade. Não tem. Mentira. Mentir para vocês. Não tem novidade. Todas com preço normal. Aqui tem promoção. Na parte do Florata Blue. My Blue. O Florata novo. Que foi lançado com. Até 20% de desconto. R$99,90. Ele foi muito bom de venda. Um produto que saiu bastante. E eu recomendo vocês investirem nele. Aqui tem mais promoção. R$91,90 no Florata Gold. Sai bem em conta. Dá para você vender ele com preço normal. E colocar um brinde junto. Colocar um sabonete. Colocar alguma coisa que dê para chamar a atenção do cliente. Aí você fala que está dando aquele brinde. Aqui tem promoção em todos eles. Já dá uma pausa aí. Dá um zoom no vídeo. Para você ver as promoções que eu vou ver nesse ciclo. R$99,90 no Florata Flores Secretas. Saindo super em conta. De R$124,90 para R$99,90. Gente. Promoção boa. Olha só. Aqui tem mais promoção. Seguindo em frente. Florata Flores Supreme com promoção também. Uma arte bem bonita dessa revista. Para chamar a atenção mesmo. Para vender tudo. O hidratante dele também com promoção. Lise e Lise Supreme. Lise Sublime. Nada de promoção. Preço normal. R$124,90. Lili com embalagem nova. R$249,00. Aqui tem mais promoção. Não, não tem. Tem aqui embaixo. Promoção tem aqui. No batom líquido. Olha mais hidratantes. São muito boas de venda. Se você está iniciando. Estes são os produtos que você deve sempre ter no estoque. Hidratante tradicional. Perfume Lili. Sempre é bom ter na pronta entrega. Porque eles são o carro-chefe de vendas do Boticário. Tanto perfume como hidratantes. São muito boas de venda. Parte de Anfros. De Tati. O que mais aqui? Água fresca. Quase. Quase é bom de venda, gente. Também. Muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar ele em promoção. Já compra e vende depois. Taixa de Make B por 188. Ah, não tem tanta promoção assim, né? 20% de desconto. Aqui também tem promoção. Será que esse vai ter dessa vez? Make B Urban Ballet. Da outra vez veio promoção e não tinha. Lili tradicional. Mais linda. Lili não, né? Linda. Linda tradicional. Capricho. 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 Muitos caprichos. Coffee. Coffee tem kit dele. Procure lá na página 4 da revista. Se você não viu ainda, volta lá. Lá na 4 tem o kit do Coffee. Coffee. Coffee Wama Sedut. Gente, deixa aí nos comentários o que você achou de interessante dessa revista. Se você gostou. Se você tem alguma dica para que a gente melhore os nossos vídeos. Que te ajude mais. Então, comenta aí o que a gente quer saber. Aqui tem a parte de Glamour por R$123,90. Ainda Glamour com promoção tradicional. 20% de desconto. Em itens selecionados. Então, não é nesse perfume, não. É só nos itens selecionados. Mais promoção. Aqui tem R$160,00 no Mabec X. R$123,00 no Glamour. R$99,00 no Florata Mind Blu. Ameixa Negra R$53,90. E o Arbo R$90,90. Olha, esses produtos aqui são muito bons de venda. Se eu estivesse indicando para você que está começando a revender. São esses produtos que vende. Mais 30% off. Maquiagem. Todos eles são bons de venda. Essa foi a revista do ciclo 7. De 2022. Esses aqui são os lançamentos que vão vir. Super interessante. O cheiro é muito bom. E daqui a pouco a gente vai estar mostrando a revista Eu Amo Make. Se você já é inscrito no canal, fica de olho. Porque daqui a pouco a gente vai estar gravando ela. Para poder mostrar para vocês. E se você não é inscrito, se inscreve para não perder as novidades.